Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime, só moleque bom Camisa de time, cabelinho na régua Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime Três ro, 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 ro E agora? Três, dois, dois, um Se ninguém é do Gal, você há não tem de zentos Mas hoje você fica tipo Calvam Cois careca já sabe que vai perder Mano, não tem como mudar Destino é um só É por isso que hoje cê vai trabalhar Eu tô calvo igual o Júlios Uma dessa baba ovo Minha missão é que bater Segundo emprego é de novo Eu acho que vocês vão tão entendendo Saiu quer listo do mundo Eu dei um arco igual Полzinho Eu dei um filho Mas vocês sabem que essa rima não me fere Porque pra sua inveja eu tô treinado com o xarope da Rochelle Então, você está gostando dessa disciplina Minha esposa tem que desemprego e faz duas rimas Realmente, você tá ligado que você não é homem Por isso que agora o talento te consome Mas eu acho que pra essa sua cara feia Não reserve com a dona, não atura e nem võe Mas você sabe que agora pode pá Eu vou reservar o seu caixão na funerária do Senhor Omar Mas olha só, mano, então pode pá Falando em maia, lá onde dá sua inveja vai se apogar Senhor Omar, por isso que eu pari amo E a viúva do Marcos, deixa que eu consolo Relaxa Gol, 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 gol E batendo, e isso que é mágico E no fim dessa batalha o seu resultado é trágico É isso aí, você vê que a galera já até bate palma Que da hora Já sabemos o processo Cala, rico, vem Só porque vai É, morreu A vida continua, a vida continua Esses caras estalaricam, eu tô matando agora Deu desculpa Gol, vai, vai, vai Aê, quem finalizou foi a minha esquerda, Arélio Quem acha que deu, Arélio, faz barulho Aê, quem acha que deu, Marcos, faz barulho Aê, não tem outro grito Tem outro grito Não tem outro grito, vocês vão entender Joga a mão lá em cima, geral Vem Aê, vai virar, vocês vão entender Já a mão lá em cima que vocês vão entender Não tem outra coisa pra falar Não tem outra coisa pra gritar A não ser isso aí Vem, 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 vem Três, quatro Três, quatro Três, quatro Três, quatro Vai ficar a sua situação Mas relaxa que hoje o seu caixão Vai ser dentro da BC de exclusão Porque hoje você volta pra serra Relaxa seus ciclos de terra Hoje o destino do mato vai ser sete palmos de poço da terra Alba em cima da sua mano Cê sabe que eu sou capaz Vou mudar bem do pará O novo habitante do bairro Jardim da Paz Então, tá tranquilo Ele usa uma gilete amarela Mas eu cortei seu pescoço Você pensou que iria raspar minha canela Você tá ligado, mano, que agora, mano Seu carro cê cai Você tá falado que agora Cê vai botar o horário direto Vamos no pará O jardim da Paz Vai gelar seu, mano O que cê tá fazendo pisar É por isso que agora, mano Seu ciclo se encerra Eu posso tá no jardim da paz Mas eu nasci pronto pra guerra Parabéns, sua diva até é da hora Mas sinceramente Sua admissão é uma merda Pode falar o que cê quiser Tá ligado, meu ferro Fala aí pra eles Tarico não é o que morre na favela Mas tá ligado, essa é rua Meu parceiro, não chora Se você morreu, a mulher não é sua Mas tá ligado E a bola é só parada Não me raspa sua canela Senão eu quebro essa porra no pau Olha esse cara, pô, bola, besteira Sabe o marco do cariberna Se tu pegar minha mulher Depois da morte Eu volto pra puxar sua perna Se você é o protado A virtude prazo Você sabe, mora, é impromisada Sendo rachada na sua cara E a pazinha é o do nada, camarada Esse é o! 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 É isso, meu rapaz Cadela raspada Pode soltar, chapó Tem que ser tecido Aí Didi, deixa eu apolar Tá lá, ali, com o raspa a cadela Pode soltar, chapó Nossa! É merecido Manogrinto Manogrinto Tem que ser tecido É o meu rito A gente não é com isso não Mas é muito merecido repetir a minha vida, mano Trágico, gol, gangue do Senhor, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai passar. E o que isso é trágico, gol, gangue do Senhor, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai passar. E aí, então... Cê sabe agora que cê tenta olhar em mim, fosse lá no Bolsonaro o irmão, ele já estaria morto. Olha a bola da cara da pessoa jeroguinha favelada, você acha que alguém aqui come papo torto? Pega a visão do que que a gente tá falando, você sabe meu amigo que eu faço esse discurso, e agora depois você vai contar com a vergonha, porque por dentro seu caráter já tá morto, meu caráter não tá morto mas tá vivo por dentro. Por isso que cê fica no lamento, mas não adianta o pixarro igual a hora, eles te marcam rima do contraceto, rima do momento. Você não consegue, tipo isso e de carreiras, agora o Moreno dança um break. Cê falou que a facada do Bolsonaro, igual asinhas dele, a sua cima também é um fake. Mas você sabe que o bagulho, mano, vai ser uma facada que a morte é normal. E agora eu vou entrar, tipo, olha a faca, olha a faca, mano, isso é surra total. Pega a visão do que eu já faço, você fala um monte de coisa, mas a falta baço. Quando você tem atitude e postura de homem, você pode chegar nessa porra que o que tá em paz. Você tá com a sua miséria de burro. E não relaxa que hoje eu vou puxar suas rédeas. Realmente hoje é um filme de tragédia. Exorra total, eu tô matando esses correntes. Relaxa. E agora meu parceiro sabe que isso é este link. Tô na semifinal, já passei de duas fases. Eu vou matar esse marco, né Patrick? Eu faço um retiro. Olha, eu tô na semifinal, mas a final define o campeão. Sabe que o marco te destroça. Como que você falar que o marco é um burro? Se é você que tá colocando burro atrás da carroça, me fala. Pode até botar nessa pala. Mas mano, você tem que entender que a força vem da mente, não somente de uma merda de farra. Você veio do sertão ou não? Tá na minha mão. Por isso que eu te viro no avanço. Não estudou a ligaquia brasileira. Por isso que eu sou contra esse bote de cabesco. Mas relaxa, porque agora você tá na minha mão. É muito mais que rima, você não me apala não. Pois vai perto do tamanho de um grão de moçada. E hoje eu vou morrer nesse monte de senhor. Faz barulho pra batalha, é família? Ô, faz barulho pra batalha, é família? Ô, faz barulho pra batalha, porra. Aê! Quem finalizou? Foi barulha pra direita, quem acha que deu barulha pra batalha, é um barulho. Pelo contrário, quem acha que é a orelha e foi grego, faz barulho. Ô, pô. Pra confirmar, faz barulho pra orelho. Barulho pra batalha, ô, ô, ô. Pois é, meu maru barco, Deus abençoe, ó.